FUNK DE VERDADE, VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI Acabei com tudo Escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados da minha saída Mas saí ferido Sufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido Animal, arisco Domesticado, escasso risco Me deixei enganar E até me levar por você Eu sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vivei Morrendo aos poucos por amor Eu sei o coração que soa Mas não esquece à toa E eu não me esqueci Não vou mudar Nesse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Não vou mudar Nesse caso não tem solução Sou fera ferida Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Não vou mudar Nesse caso não tem solução Não vou mudar E até me enganar E até me levar por você Eu sei Eu sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim Mas mesmo assim se vive Morrendo aos poucos por amor Eu sei Eu sei o coração que soa Não vou mudar Mas não esquece à toa E eu não me esqueci Acabei Não vou mudar Não vou mudar Nesse caso não tem solução Com vida Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Não vou mudar Nesse caso não tem solução Sou fera ferida Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Com vida Tiro as roupas e os sonhos Rasgados na minha saída Mas saí ferido Sufocando o meu gelido O algo Eu amei Demais Não olhei Pra trás Era soldo em meus passos Bicho livre Sem rumo Sem laços Me senti Sozinho Troveçando em meu caminho Acabei A procura de abrigo Uma ajuda a um lugar Com um amigo Escapei Animal Feliz Com vida Por instinto Decidido Os meus rastros Desfim Tentativa Infeliz E esquecer Acabei Eu sei Que flores Resistirão Mas não resistirão A vida Mais constante Tive as roupas e os sonhos Eu sei Que as cicatrizes falam Mas as palavras caram Porque eu não me esqueci Vai sair Não vou mudar Nesse caso não tem solução Sou fera ferida Sou fera ferida No corpo Na alma E no coração Com vida Se houver a ferida No corpo Na alma E no coração Sou fera ferida Sou fera ferida Mais ali Mais sa Mais sa Mais sa Mais sa Mais sa Mais sa Feliz Ferido Ferido Sufou Quando o meu Fui o alvo Fui o alvo Fui o alvo Fui o alvo perfeito Muitas vezes no peito Atingido Música Sem parar